Fala aí, galera! Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês, voltamos aqui com o Enshrouded. E pessoal, vamos continuar aqui então? Vamos invocar mais um? Quem que é? Você deve encontrar, não se concentrar na torre antiga do Bosque Farto. Isso abrirá ainda mais o nosso mundo. É, estamos todos com você. Tá. Energia pipoca? Ó! Espigmel, canteiro e solo de fazenda. Ah, isso aqui a gente já vai fazer já, mano. Então, peraí. Legal, hein? Tem terra aí, cara? É, cadê o osso? Pega 50? Ô, louco! Ah, a missão dela, né? Olha lá. Entendi. Eita, moleque! Agora é... Não, agora é 3. Caramba, mas... Conjunto de defensor. Eu acho que ele é mais robusto, né? Resistência mágica... Eu não consigo ver muita diferença. Ah, longo alcance. Mira. Vigor. Não, parece que é a mesma coisa, cara? Agora, se a gente for olhar, tem missão pra caramba, mano. Missão pra caramba. Como que a gente pega terra mesmo? Volta lá pra gente ver, né? Fala com ela. Estamina acabou. Estamina acabou. É... Seis... Quatro... Sete. Já guarda essa... Porcaria aqui. Aê. Não era ali, né? Eu... Caramba, viu? Ó. Ah, eu preciso? Ah, entendi. Então, peraí. Já descansa aí, né? Rapidão. É... Canteiro... Isso aqui a gente vai precisar de tronco de madeira. Era pra estar no inventário, né, cara? Como assim, mano? Olha o tanto, moleque. Dividir. Deixa a senha aí, vai. Bastante. Aí. Aê. Peraí, esse item aqui, cara? Cadê? Ciclar, mano. Ah, a gente pode upar essa varinha, né? Ah, esse aqui deixa embaixo da escada aqui, ó. Fica legal. É... O que que é? Muda de arbusto. Caramba, a de milho. Por enquanto, isso aqui, né? A de milho. Água. A gente tem 12 espigas de milho. Mentira, que cagada. Boa. Espiga de milho. E água, né? Ah, e água vai ser um problema, eu acho. Peraí, muita calma. Água. Só tem aquilo ali, galera. Só tem aquilo ali, cara. De água. Então, ó. Demora pra cacete. 20. Só que sai 20, né? 20. É. O que que a gente precisa melhorar? Isso aqui, ó. Ó. O ansinho padrão que a gente tem carvão. Carvão eu pego... Eu acho que tem ali também. Aqui, ó. Pega aqui. Deu bastante carvão, hein? O ansinho tá aqui. Vou ter que fabricar mais um já, hein? Aqui já... Ah, isso aqui exclui, né? Ué! Que? Eu consigo fabricar uma tocha aqui? Pra ficar legal. Ah, essa aqui coloca nessa porta aqui, né, mano? Iluminar aqui fora também. Aí, está fluindo. Essa varinha... Vamos upar ela? Pode pegar aí o... A pontuação? Tem muita pontuação. Ó. Quando acertar, drena 5% do dano como mana. Tá aí. É o que tem pra hoje. Será que vale a pena upar isso aqui, mano? Não, eu não vou usar isso aqui. Vai ser bem difícil usar isso aí, cara. Então guarda. Já até guarda, né, mano? Aê! O ansinho... Ó. Cadê ele aqui? É... Faltou pedra. A gente tem pedra aqui guardada? Tem pedra. Excelente, mano. Me ajuda pra caramba. Aê! Upgrade agora. Com ela. Ué, não é com ela... Ai, é com ele, caramba. É com ele. Perdão. É... Ansinho precário. Não, qual que é o bom? Esse é melhor? Melhorado. Sim. Aí. Picareta melhorada. Madeira da mortalha uma. Que trabalho do caramba, hein, mano? Os caras têm que arrumar isso aqui, cara. Tem que puxar o item do baú, mano. Não faz sentido nenhum, galera. Nenhum. Tem que puxar o item do baú. Dois mil e vinte e quatro, mano. Já foi a época, já. É, então vamos lá, ó. Mas peraí. Ele não precisava desse aqui. What the hell? Vem. Como que é? Que? Que isso, cara? Eu quero fazer a plantação aqui. Não é com oito? Peraí. Será que é com o martelo? Ah, é assim? Mentira, galera. É um teste, tá? Porque eu não manjo, mano. Se eu pegar agora o ansinho, o sete... Ele dá uma arrumada, é isso? Não dá pra entender, né? Eu sou muito assimétrico. Eu queria uma coisa mais arrumada, sei lá. Tá bizarro isso aí. Peraí. Pronto, organizei aqui. Tá aí. E... A gente pode fazer mais o quê? Melhorar equipamento? Não. Prego? Não. Picareta. Um escudo melhor? Sim. Sim. Um escudo melhor. Um escudo melhor. Um escudo melhor. Aê. Esse aqui. Opa. Opa, opa. Aê. Agora, mais o quê? Dele, por enquanto, nada. Ela. Já foi... Quem que é do mago? Quem que é do mago? Cura canalizada, bola de fogo, pedra, pó de inseto. Olha. Pó brilhante. Bengala. Bengala. Isso aqui que a gente estava querendo, mas aí nossa proteção vai cair pra caramba, hein? Vai cair muito, mano. Dano mágico. E agora? Qual que é o plano? Não é? Qual que é o plano? Tipo assim, se eu quero ser um mago, eu tenho que jogar como mago, né? Vamos fazer essa merda aí já? E essa armadura aqui a gente guarda por precaução. Faz um baú pra guardar mais item. Pô, tem um melhor. Tem um melhor ainda aqui, ó. A gente vai precisar de um baú pequeno, que é esse aqui. Quinze e quinze. Caramba. Deixa eu ver. Moleque. Ó, agora dá. Aê. E aí? É bem maior? Ué. Ué. Pra mim não mudou porcaria nenhuma. Ué, galera. Como assim, cara? Gastei recurso pra caramba pra nada. Mentira, mano. Que pena, hein? Bem. Ai, a sucata, né, cara? Ah, faltou só a corda. Então pronto. Pronto. E a fibra? Olha que trabalho, mano. Não dá, cara. Sabe por quê? Isso aqui a longo prazo, meu amigo. Meu amigo. A longo prazo não dá, mano. Tem que puxar do inventário. Manja? Tem que ter um sistema mais... É... Fácil. Mais simples. Aqui, ó. Vamos lá. É, cai bastante, viu, galera? Ó, 42, 21. 21, 42. Tipo, muda, né? Por que tem que fazer os itens todos ferrados, cara? Vem. Ah, não. 9 de mana? Não é nada. Prefiro a armadura que se dane essa porcaria. Não tem bônus de 7, então. Né? Tá aí. Agora sim, hein? Ó, magão. Magão, moleque. Agora? Guardou, guardou. O que eu queria fazer é isso aqui também, ó. Esqueci. É, pegar ele aqui e... Ué. Não é com ele? Com ele, ó. Ah, eu vou ter que pegar isso aqui, então. Olha. Vou ter que pegar, mano. Então, certo. Vamos, então, para a viagem, né? Guardo o que dá. Terra... Não, peraí. Aqui não, né, cara? Aqui não. Terra pode guardar. Esse aqui a gente pega. Isso aqui eu não guardei. Isso aqui leva. Guarda também. Pedra também. Isso aqui também. Gasoa leva. Sucata, tudo bem. Só guarda a luva. E já era. Ok, o mago está pronto. Agora vamos dar uma olhada no nosso quadro de missões. Ó, tem bastante coisa aí, cara. Missão principal é aqui. O que é isso aqui, mano? Esse aqui é importante, porque a gente pode fazer coisa nova. Esse aqui também, ó. Bastante coisa nova, hein? Esse aqui também. Fica onde esse aqui? Nossa, está muito longe, hein? Ah, vem aqui, vai. Então? Torre antiga? Bora. Galera, está longe pra caramba, cara. Dá pra ir por cima, ó. Sem passar pela mortalha, eu acho, tá? Não sei. Magão com varinha nova. O bagulho está bom, hein? E aí, seus lixos. Pegou os três? Agora é magão, cara. E aí? Ha! Está atirando? Pode atacar, pode atacar. Ô, louco! Pode atacar nada. Quase que eu morri. Cura acabou. Não trouxe bandagem? Trouxe? Mas quem do medo é cano, cara? De onde você veio, maluco? What the hell? Vagal? Vagal? Aqui a gente veio, né? Pra lá, né? A gente vem pra cá e vira pra cá. Aumenta mais ainda nosso vigor, mano. Ó, duas barrinhas. Cheia. Sai daqui, lobo! Corre! Isso, Knight morre. Isso, boa! Boa! Por que que não voou? Eu apertei o botão, cara. Pra cá. Cinco lobos! Não, olha. Quase que eu morri à toa, cara. Cai na mortalha. E agora pra mim subir? Mano, que loucura. Ufa! Descansa um pouco aí. Deixa eu encher. A abelha me atacou, mano. A abelha me atacou, mano. Um hit e eu morro, galera. Um hit e eu morro. Pano, pano. Aê! Isso é uma mina, né? Isso é uma mina, né? Boa, boa, boa. É, tem que subir ali. Eu vou sair daqui que eu vou morrer. Corre. Corre daí. Só corre. A gente não tá achando o caminho pra... Ah, é ali, ó. Eu acho. Pronto. Caramba, que bonito. Ó. Catacumba de Misty Burry. Eita, moleque. Eita, moleque. Checkpoint. Nova missão, o túmulo da rainha. Tem que ter coragem, hein? Sem poção de mana. Ai, que legal. Já comecei bem aqui, ó. Ah, seu miserável. Boa, boa. Pano, pano. Ai, que bom, mano. Que bom. Pera aí. Caramba, as dungeons desse jogo aqui ficou espetacular, cara. Dropou um arco. Opa, uma cura grande. Boa. Boa. Aqui não abre. Ah, mentira, mano. Ah, que encostou já era, né? Lembrei. Sério? Ai, porcaria. Mano, isso aqui é um labirinto. Sai daqui agora. Então a gente vai morrer. Aí. Mata, 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 mata. 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 Boa. Mais uma, mais uma. Morri. Puts. Eu nasci aqui, né? Ah, menos mal. Tranquilo, né? É, cinco, seis, sete. Último. Bem. Galera, aqui é enorme. Aqui é enorme. Olha o balco que tem ali. Vamos tentar pegar, né, mano? Deve ser algum item muito bom. Não é? Deve ser o balco que tem ali da vida. Ah. 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 ali é um baú? to mirando ali não vai, mano boa magia, ae vai que abre uma passagem, né eu só apertei dois, falta um monte então, não, falta dois, né é uma porta ah, só que a gente não enxerga nada, né cara é, agora onde a gente vai encontrar o que falta, né ué, não é aqui? nossa, quase que eu morri cara, à toa moleque gelei, mano vem pô, mentira, cara quase que eu morri olha o dano desse merda mano peraí, eu consigo? ai, já foi duas bandagens consegui coloca aí jogando no limite tá, tem um boa aqui não consigo abrir porque mano, consegui peraí e essa vara aí? ela é boa, hein dá pra ousar se esse aqui quebrar ai boa é, cadê os botões que estão faltando peraí, ali eu fui eu acho que aqui não, aqui aqui eu fui tá, pra cá não é mais, né ué, por que que como que eu volto pra lá? olha aqui é, falta duas agora, onde que está essa porcaria? será que tá aqui embaixo? porque ali em cima a gente já foi é, vem aqui aqui é ataque aqui é ataque quebrou ah, é por aqui, hein tá com o cara cura aí cura aí de boa se cair aqui já era morri não ó, meu jogo bugou também não consigo voltar galera, ó ó, ele tá cheio de problema mesmo, cara ó não volta vou ter que sair do jogo e entrar de novo pois é, galera olha só o que aconteceu aí, ó caramba voltei pra cá mano vou até encerrar o vídeo eu ia terminar nessa gameplay aqui mas como bugou a gente deixa então pra próxima, tá espero que o nosso loot não suma, né bem, deixa um gostei então que ajuda muito o meu canal compartilhem também comentários aí embaixo e até o próximo valeu e até o próximo